O mercado de trabalho está cada vez mais exigente no que se refere a profissionais com competências diferenciadas em diversas áreas de conhecimento. Hoje não é mais suficiente ter um domínio técnico específico a uma formação. É indispensável que os profissionais possam interagir nos diversos segmentos e procurar diferenciar sua atuação considerando competências, principalmente comportamentais. A pós-graduação em gestão de pessoas visa oportunizar essa discussão. Hoje, fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas não é mais um requisito só de gestores ou profissionais que atuam na área de recursos humanos. O mercado de trabalho vem exigindo que todos os profissionais, independente da área de atuação, independente da posição que ocupem dentro das organizações, saibam interagir, saibam atuar frente ao grande desafio que é o capital intelectual. Venha participar do curso pós-graduação em gestão de pessoas da Univille. Seja bem-vindo.